Tudo começou na quinta série. Eu era muito novinha. A minha mãe, ela tinha um costume tão feio de ter que me levar e me buscar na porta da escola todos os dias. E como os meus amigos todos moravam ali no mesmo bairro, todo mundo voltava a pé, sozinho, juntos, mas sem pai e sem mãe, sabe? E várias vezes as pessoas faziam piadinha comigo, porque todos me convidavam pra ir andando também e acabava que eu não podia porque minha mãe ia me buscar. Então, ai, a filhinha de mamãe, eu era zoada, eu não gostava disso. Até que eu cheguei na minha mãe e pedi pra ela pra que ela deixasse eu ir pra escola sozinha, ou pelo menos voltar da escola sozinha. E minha mãe falou que só a partir do oitavo ano. Então, eu tive que aguentar alguns anos a minha mãe me levando e me buscando. Quando chegou no oitavo ano, eu relembrei a minha mãe que ela tinha falado que ia me deixar ir pra escola sozinha. E ela deixou. Eu comecei a ir. O fato é que sempre quando nós íamos chegar na escola tinha uma esquina, assim, que ela era do portão de trás da escola e que ficava as meninas do nono ano lá. Eram as meninas mais populares, mais legais, as mais bonitas, sabe? Tipo, eu queria ser como elas. Eu queria andar com elas. O fato é que elas sempre estavam ali bebendo, fumando e fazendo esses tipos de coisa. Ai, um dia, elas mataram a aula pra ficar bebendo na esquina da escola. E eu fui junto. Eu perguntei se eu podia participar. Elas disseram que sim. E aí, dali, eu comecei a beber. A primeira coisa que começou a acontecer foi eu conhecer o álcool. E eu comecei a beber e pra mim era super divertido. E a parte mais divertida era ter que me curar antes de chegar em casa pra minha mãe não descobrir. Sendo que o cheiro do álcool é fortíssimo. Nas primeiras vezes que eu fiz isso, a minha mãe nem se tocou. Mas teve um dia que tava impossível. Eu cheguei em casa praticamente carregada de tão bêbada que eu tava. Até que a minha mãe falou que não ia permitir mais que eu fosse sozinha. E eu comecei a ficar custosa. Comecei a falar pra ela que se ela não deixasse, eu ia sair de casa. E ela acabava não conseguindo me controlar. Junto com esse mesmo grupinho de meninas que ficava lá na esquina, eu conheci o cigarro. E comecei a fumar. Na primeira vez que eu fumei, eu não gostei de jeito nenhum. Aquele cheiro fedorento no cabelo, na boca da gente. Só que depois do primeiro cigarro deu uma vontade de outro, sabe? E aí a gente começou a comprar mais e mais carteiras de cigarro. E foi aí onde eu comecei a beber e fumar. E eu amava fumar cigarro. Eu tava fumando igual a caipória. Eu tava fumando mais do que as próprias meninas que já fumavam. E às vezes elas falavam Ei, pega leve aí, hein? Você tá fumando muito, tá bebendo muito. Toma cuidado. E de pouquinho a pouquinho, eu acabei abrindo as portas pra outras coisas, né? Então, do álcool, eu passei pro cigarro. Do cigarro, eu conheci a maconha. E eu gostei de fumar maconha. O problema é que teve uma vez que eu falei pra minha mãe que eu iria pra casa de uma amiga. Porque se eu falasse pra ela que eu ia pra uma festinha da galera, dessa mesma galerinha, minha mãe não ia deixar porque ela já tava sabendo que eu já tava fumando. Ela chegou até a me agredir quando ela pegou um cigarro dentro da minha bolsa. Ela falou que o maior desgosto dela era eu estar fazendo esse tipo de coisa. Que eu tava pedindo pra ir pra escola sozinha pra fazer isso. Mas eu tinha um poder de persuasão sobre a minha mãe. Eu não sei como eu conseguia manipular a cabeça dela. E fazer sempre com que eu ficasse na posição de vítima. Tipo, eu era vítima e quem era errada eram as outras meninas. Não eu. E a minha mãe sempre cedia pro meu lado. Aí, o que que aconteceu? Falei pra minha mãe que eu iria nessa festinha. Chegando lá nessa festinha, tava todos esses meus amigos bebendo, fumando cigarro, fumando maconha. E aí, um menino que eu tava até muito interessado por ele, ele perguntou se eu tava afim de uma aventura. E eu disse, que aventura? E ele me chamou pra ir no banheiro. E lá no banheiro, ele tirou um pozinho de dentro do bolso dele e ele colocou uma carreirinha. E ele disse, te apresento a cocaína? E eu fiquei assim, eu. Isso é bom? Ele falou, é sensacional. A gente vai se divertir muito. Vamos. E ó, ele cheirou. E aí fui eu também. Eu cheirei também. E quando eu... Sabe que eu senti aquilo? Daí quando bateu a vibe assim, foi... Foi bom. Foi muito bom. Na verdade, foi sensacional. E foi tão bom, que dali eu já não conseguia mais parar. Eu já não precisava de beber, eu já não precisava de fumar. Eu só precisava de dar o famoso teco. Que é assim que a minha galera chama. Vamos dar uns tecos? E... Com o passar do tempo, eu queria mais. Eu queria durante a semana, eu queria em casa, eu queria à noite, eu queria ir na escola. Eu queria achar em qualquer lugar que eu tivesse. Só que eu não tinha dinheiro pra isso. No começo, eu ainda conseguia pegar uma mesada dos meus pais. Só que... Quando minha mãe descobriu que eu realmente já tava entrando pra uma coisa muito pesada, minha mãe ficou muito preocupada comigo. Eu lembro que uma vez, meu pai me deu uma surra. Me deixou trancada em casa. Ele não queria que eu saísse, sabe? E aí eu comecei a abalar mil planos pra fugir de casa. Porque eu já não queria mais ficar ali. E eu comecei a falar pra eles que se eles não me dessem dinheiro, eu ia me prostituir. E aí meu pai disse que se eu repetisse falar isso dentro de casa, ele ia me colocar pra fora de casa. Então eu pensei numa maneira inteligente de agir. E eu realmente me comportava bem dentro de casa. Eu manipulava os meus pais. Eu conseguia roubar dinheiro da carteira da minha mãe. Eu conseguia vender algumas coisas da minha mãe. Eu conseguia vender, tipo, brinco que minha mãe me dava, coisa que minha mãe me dava. Eu vendia por 5 reais, por 10 reais. Pra ir juntando dinheiro. Até que... Uma vez também, eu tinha um boteco do lado da minha casa. Tinha uns velhos lá. E tinha um senhor que não parava de me olhar. E ele todo galanteador pro meu lado. Eu cheguei nele e perguntei pra ele se ele tava afim de... De alguma coisa, entendeu? E aí, naquele momento, ele disse que sim. Eu falei pra ele quanto que era. E ele me deu o dobro de dinheiro. Quando ele me deu o dobro de dinheiro pra... Pra chupar ele, pra fazer uma coisa fácil de ser feita, eu apaixonei pela facilidade de conseguir essa grana pra sustentar o meu vício. Então, eu pensei, bom, pelo menos agora eu não vou precisar mais roubar dos meus pais. Eu não vou precisar mais pegar dinheiro escondido deles, né? Eu vou poder fazer isso pra me manter. Só que naquela época, eu não conseguia enxergar o que que tava acontecendo de verdade. Eu só fazia. Eu só pensava no vício. Até porque o vício era uma coisa que fala pela gente. As atitudes que eu tinha falavam por mim. Eu não era aquela pessoa. E foi muito complicado. Foi muito complicado. E os meus pais, quando descobriram tudo o que tava acontecendo, eles choraram muito comigo. E sabe? Eu chorava com eles e eu prometia pra eles que eu ia parar. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Era uma coisa que me controlava. E eu falava, mãe, me ajuda. Pai, me socorre. Eu preciso de ajuda. Eu quero sair desse vício. Eu não aguento mais. Eu não sou mais eu. Eu me sinto suja. Eu me sinto porca. Eu me sinto insuficiente. Eu não quero mais fazer parte disso. Por favor, me ajudem. E nisso, eu já tinha 13 anos de idade. Então, eu era muito nova. Eu era muito, muito novinha mesmo, sabe? E foi muito complicado. Mas aí os meus pais decidiram que a gente iria mudar. Mudar de tudo. A gente ia mudar de casa. Meu pai ia transferir a empresa, me mudar de escola, me mudar de amizades. E se eu não melhorasse, eles iriam me internar. Mas, graças a Deus, quando a gente mudou de casa, tudo mudou também. O ar que eu respirava parecia que era outro. A gente foi pro interior e era muito tranquilo lá. E o interior que nós mudamos era o interior que o meu pai foi criado. Então, ali, ele era muito conhecido. Todo mundo sabia quem era ele. Então, se eu fizesse isso aqui, os meus pais estavam sabendo. Então, eu mesmo comecei a me policiar. Eu juro que no começo foi muito complicado. Foi muito, muito, muito difícil eu lutar contra mim mesma. Lutar contra a minha própria vontade. Lutar contra o vício e a sede, sabe? Era muito, muito, muito difícil. Então, graças a Deus eu consegui sair. Eu consegui me limpar. E, de alguma forma, quando me ofereceram novamente pra eu cheirar. Me ofereceram novamente pra eu estar nesse vício, numa festinha lá no interior. Eu senti um certo nojo. Eu não quis. Eu não quis colocar aquilo no meu nariz, entendeu? Eu não quis sentir a vibe. Eu não quis. Porque eu realmente tava tentando me limpar. E depois daí, meio que... Meio que eu me senti. Fui me sentindo liberta de tudo aquilo. Fui me sentindo, sabe? Que eu tava sendo curada. Que, de alguma forma, eu tava melhorando. Graças a Deus. E aí eu arrumei um emprego. Depois eu arrumei um namorado. E hoje, o que fica mesmo é a lembrança e o testemunho. O testemunho é que muitas e muitas mães não deixam a gente começar a beber cedo. Porque, gente, a porta pras drogas não é nem a maconha. É a bebida. Quando você tá numa roda onde tem bebida, onde tem cigarro, vai ter de tudo ali, entendeu? E eu experimentei de vários tipos de coisas. E eu me viciei em uma coisa que só me diminuiu. Que não somou em nada, que me sugou, que não acrescentou em nada. Eu fiz mal pra mim mesma. Eu tive que lutar contra o meu próprio corpo. Eu me prostituí. Eu roubei. Eu enganei. Tudo isso pra sustentar uma coisa que, no final das contas... No final das contas, só realmente me trouxe uma experiência. E uma experiência ruim. Então, o que fica agora é o aprendizado, é o testemunho. E olha, drogas é tão bom. É tão bom. É tão alucinógeno que te faz viver em outro mundo. E pra você voltar a colocar o seu pé no chão, você vai ter que lutar muito mais. Então, lute contra as drogas. Pra você não estar dentro das drogas e ter que lutar contra si mesmo. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Gente, eu escolhi a história de hoje porque, realmente, ela tem um significado muito importante a ser deixado. Que é sobre drogas. Eu sei que parece clichê, né? Mas, toda vez que a gente entra pro mundo das drogas, pra gente sair dela é tão complexo. É tão complicado. Então, fica essa mensagem, gente. Luta pra você não entrar pras drogas. Porque se você entra, depois você tem que lutar contra si mesmo e não contra elas. Tá bom? Então, se você é uma pessoa que já se viciou, que já foi dependente, que teve que ser internado, que passou por dificuldade, que se vendeu, que roubou, que fez tantas coisas pra sustentar o seu vício, manda pra mim, cheia de detalhes a sua história pra eu trazer no canal. Porque só assim a gente consegue abrir os olhos de outras pessoas. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. O que você faria no lugar dessa mãe, desse pai, dessa menina. O que você faria mesmo. Curta, comenta, compartilha. Me siga nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.